legal isso a questão do social porque assim, como tu ganhou uma relevância e o caso da Antonella foi muito legal porque eu acho que teve muito do que eles conseguiram, claro, teve vários meios que ajudaram, mas tu puxou uma frente que poucos tinham puxado no início mas isso não vira um pouco do que tu falou de que o cara é que nem ele recolhe animais daqui a pouco todo mundo começa a deixar, sei lá, filhotinhos na casa da pessoa, a pessoa daqui a pouco não tem nem condições disso tu não recebe muito de assim, ó, ação social tu tem que fazer a todo momento e isso talvez até não, é direto todo dia alguma coisa mas o que acontece que eu consigo é resolver muita coisa em off, entendeu às vezes tem coisas que é falta de informação pra pessoa, a pessoa às vezes precisa de um exame e tal que tá disponível pra ela se ela for pelo caminho certo e claro, algumas coisas a gente tem que levar pra rede social porque o cara não consegue resolver sozinho mas tem uma demanda muito grande também mas assim, é o que eu penso assim, ó, tem um número de seguidores ali, se 1% se comover e ajudar pô, ninguém fica mais pobre é o que eu usava na campanha da Antonella, entendeu? quando falaram que o remédio custava 9 milhões eu, cara, o meu papel era convencer os outros de que era possível e eu falava assim, ó, cara a gente não precisa de 9 milhões a gente precisa de 900 mil doações de 10 reais se cada pai de Santa Catarina doar 10 reais, sobra dinheiro tá resolvido então, a minha ideia era convencer as pessoas a isso e deu certo é, não foi exatamente por esse caminho mas acabou acontecendo, entendeu qual que é a minha dúvida por exemplo porque assim tu tem vontade qualquer pessoa teria cara, vou ajudar me mandaram aqui o que eu puder fazer pra ajudar eu sempre vou fazer mas eu não tenho resposta hoje tu tem uma página bem humorada tu segue alguns fatores mas tu começa a receber muita coisa social isso talvez não perde o propósito da tua página e faz com que imagina, se todo dia tu estiver postando algo social todo dia várias vezes isso talvez também não reduza a forma das pessoas ajudarem e perca um pouco o foco é um negócio complicado eu não sei se as vezes tu postar uma algumas vezes eu até vi tu tem uma quarta eu junto tudo lá faço todas as publicações lá mas o que tu falou é muito cara tu matou a charada quando tu tenta ajudar todo mundo tu não ajuda ninguém isso perde relevância daí tu não ajuda ninguém se eu tivesse fazendo a campanha da Antonella de mais três meninas que estivessem buscando isso ali eu não ia estar ajudando nenhuma pra valer porque eu não ia estar me dedicando pra valer a nenhuma então eu tento dar essa filtrada entendeu conforme cara pelo amor de Deus todo mundo que me manda demanda lá é pessoas que estão precisando que tem necessidades e tal só que isso tudo vai conforme valores conforme urgência tem parâmetros tem uma campanha tem uma campanha que eu vou lançar aí amanhã que precisa de um valor um pouco maior essa eu vou fazer com produtos do Garcia e assim cara é diferente a questão de talvez outras pessoas que fazem esse trabalho que eu tento devolver pro bairro que o bairro me dá eu uso o nome do bairro na minha brincadeira entendeu então é justo cara essa questão de patrocínio que eu tenho e tal tem cara pelo menos uns dois ou três parceiros meu que eu recebo ali eu diluo isso nessas ações entendeu pra devolver indiretamente pro bairro pô não vou tô falando aqui porque a gente tá nesse papo mas eu não vou postar isso lá ó gente pô tá aqui como eu sou bonzinho e tal porque isso também perde o foco entendeu então por ser algo de um bairro de um reino eu acho que o cara é interessante ter essa esse braço social o braço da utilidade pública o braço disso mas o corpo é o humor entendeu é o que eu falo cara eu posso fazer de tudo mas eu não posso deixar de postar humor claro exato e teve aí uma época que eu olhava e pensava cara eu tô dois três dias sem postar comédia entendeu só o lance da Antonella foi muito pessoal cara foi algo que me comoveu muito forte assim que até me tirou do parafuso eu pensava assim cara se der certo e eu não tiver mais a página o pessoal enjoar do personagem foda-se tá tudo certo eu consegui deixar algo entendeu não que eu fiz sozinho já falou não claro mas sabe era uma coisa que eu pensei nesse sentido e deu certo ele ganhou muito mais relevância do que a tua página foi um propósito de algo que falou não isso pra mim vai valer a pena eu sacrifico minha página por isso mas eu eu tinha até uma brincadeira cara que eu falava assim ó o cara todo mundo tem que trabalhar pelo menos um período de ajudante de pedreiro e no chão de uma fábrica porque lá é o negócio não digo bruto assim mas é a realidade da coisa tu tem que fazer mesmo não tem tu não consegue esperar por alguém cara se eu não for lá botar isso daqui pra cá ninguém vai fazer por mim eu vou ser demitido e tal então claro muitos empregos são assim mas eu tô falando da questão braçal e hoje eu falo que as pessoas também tem que se dedicar a algo voluntário pelo menos uma vez na vida com intensidade máxima porque cara ali eu não tinha como é que é eu não tinha interesse nenhum de como é que os caras alguns falavam quer se promover falava cara eu tenho uma página de humor eu tô mas esse é o tipo de situação eu inverti pra uma tragédia se não desse certo ia ser uma tragédia eu coloquei a perder praticamente então foi o contrário eu tava colocando o que eu conquistei não que foi muita coisa em jogo por conta de um projeto social eu falei isso com o Irineu a gente disse o ponto em que tu assume uma responsabilidade que já não é tu e as pessoas te criticam por exemplo alguém foi lá e te criticou que tu tava querendo se promover mas olha como a gente tende a dar foco pra esse tipo de situação geralmente é uma pessoa que provavelmente ela não falou isso é que se ela falou isso ela provavelmente não ajudou não dedicou tempo pra fazer uma ação social porque quem faz isso eu lembro de casos assim a gente ajudou mas a gente falou ah porque tem uma outra pessoa um outro menino que tem na mesma situação e ninguém fala sobre ele você quer que faça o que? daqui a pouco o fato de tu tá fazendo uma boa ação é isso que às vezes me revolta pelo fato das pessoas pessoas que ganharam o poder da internet terem esse acesso de estarem lá criticando algo sem nem poder ajudar e dizer que tu é responsável por isso tu tá fazendo uma boa ação daqui a pouco tu é a pessoa que eu aposto tu não fizer isso agora tu é uma pessoa má por tu ter ajudado antes entende? ano passado na campanha da Antonello Daniel o cantor doou um chapéu aí saiu na imprensa aqui local e a galera começou a comentar porra um cara que tem tanto dinheiro doar um chapéu por que que não doa não sei o que aí eu fiz uma postagem falei galera se o Daniel doasse o cachê de um show ou fizesse um show solidário a galera ia falar por que fazer show porque não dá o dinheiro de uma vez se ele pega e dá o dinheiro porra mas o cara faz 30 shows por mês por que que só um não ele vai fazer um mês só pra pra essas casas porra mas não sei o que então digo assim o Daniel então assim ó ele vai pegar tudo que ele já conquistou e daqui pra frente tudo que ele receber através do trabalho dele ele vai doar tudo pra criança que precisa de ajuda aí a galera vai falar assim porra mas e os moradores de rua porra e não sei o que e não sei o que então cara não tem fim não tem fim esse tipo de pessoa que faz isso inibe a pessoa ajudar ele poderia ele poderia chegar um ponto e falar assim quer saber não vou dar o chapéu porque é pior é fui criticado eu vou dar o chapéu eu vou dar o chapéu